Arraiada é Manoel e hoje a gente vai decorar esse bolo super fácil, gente, é só passar uma camada de chantilly aqui eu tô usando chantilly puro com algumas gotinhas de corante, não é o chantilly no caso, né? coloquei só assim pra quebrar o branco, uma gotinha de corante vermelho, uma gotinha de laranja, uma gotinha de verde era só pra não ficar branquinho, que eu tava seguindo aí a inspiração que a cliente tinha me mandado então na lateral era pra ficar lisinho, na parte de cima com as quinas desuniformes, né? que é o que tá bem alto hoje em dia, fiz esse movimento com a espátula e a farofinha, gente, é amendoim torrado e moído, eu já comprei ele moidinho assim, tá? tipo uma farinha de amendoim, que pode ser também o biscoito triturado ou a paçoquinha e aí é só colocar os toppers e o bolo está pronto, gente, os toppers são maravilhosos, né? além de deixar muito lindo, é muito prático da gente confeitar coloquei então todos de acordo com a inspiração que a cliente tinha me enviado e o bolo ficou assim lindo demais, a cliente amou, eu amei e o que vocês acharam? Comenta aí se vocês tem bastante bolos nesse tema nessa época beijos e até o próximo vídeo, tchau!